Hora do banho, é hora de esfregar Enchendo a banheira até completar Com a água e o sabão pra ficar bem limpinho Fazendo as maiores bolhas que você já viu Limpe a sujeira e lave bem, chuá, chuá Dançando no chuveiro pra lá e pra cá Lavando e esfregando até ficar Brincar no banho é sempre o melhor caminho Temos que lavar as mãos para afastar os germes Lave, lave agora e lave todo dia O banho é legal pra gente esfregar As suas mãos você também tem que lavar Limpe a sujeira e lave bem, chuá, chuá Dançando no chuveiro pra lá e pra cá Lavando e esfregando até ficar limpinho Brincar no banho é sempre o melhor caminho Agora estamos limpos e já esfregamos É hora de sair e secar a banheira Pra ficar sequinho use a toalha Vou dormir muito limpinho, salvo e salvo Amamos o Papai Pig, queremos ser como ele E para começar precisamos barbear O Papai Pig é o melhor você não vê Oh pequeno Jody, você está igual a mim Amamos o Papai Pig, ele é o melhor Ele sempre anda muito bem vestido De perno e gravata pronto para o seu dia Olá, meu senhor, estou pronto para brincar Amamos o Papai Pig, ele conserta tudo Queremos crescer e ser como ele Com a sua ajuda tudo vai ficar bem Jody consertou, Papai, pode pedalar Amamos o Papai Pig, ele sempre sabe o caminho Vamos aventuras mesmo se chover Um mapa e uma bússola é tudo o que ele usa Esse é o caminho, tenho certeza absoluta Amamos o Papai Pig, ele sempre vem brincar Brincamos todo dia, nunca ouvi retomar Brincando todos juntos e rindo o tempo todo Queremos ser como o Papai Pig, todo certo dia Escove, escove, escove o dente, escove todo dia Escove até ficar limpinho e cuspa água na pia Escove e use em círculos dois minutos por dia Depois escove, escove, escove a boca vai ficar limpinha Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez Levanto de manhã pra escovar os dentes hoje Escovo até ficar limpinho pra começar o dia Escove, escove, escove bem Escove até limpar Agora os dentes estão limpos Vou comemorar Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez É quase hora de dormir, precisam escovar Escove em cima, escove embaixo sem se apressar A falta do dente diz pra todo dia repetir Agora os dentes estão limpos É hora de dormir Boa noite Pepe está indo ao dentista Ai, ai, ai Pepe está com dor de dente Ai, ai, ai Pepe está indo ao dentista Indo ao dentista Indo ao dentista Ai, ai, ai O dentista mandou George abrir mais Ele pega o espelho para analisar Você comeu doces demais Comeu doces demais Comeu doces demais Abra mais Ah, 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 ah O dentista manda a Peppa abrir mais Ele pega o espelho para analisar Era só um dente mole, só um dente mole Só um dente mole, abra mais Papai está indo ao dentista, diga ah Papai está indo ao dentista, diga ah Você comeu doces demais, comeu doces demais Comeu doces demais, ha 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 Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai dedo, papai dedo, o que você faz? Exercício, exercício, é isso que faço Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, o que você faz? Trabalho muito, trabalho muito, é isso que faço Jô de dedo, Jô de dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Jô de dedo, Jô de dedo, o que você faz? Dinossauro, dinossauro, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Conserto coisas, conserto coisas, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Faço bolos, faço bons, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Força de lama, força de lama, é isso que faço Faço um bolo, faço um bolo, senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Mexa, enrole e marque um pé Coloque no forno para Pepe e para mim Faço um bolo, faço um bolo, senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Faça com cenouras e com cobertura Coloque no forno para Pepe e para mim Faço um bolo, faço um bolo, senhor cozinheiro Faço um bolo mais rápido que puder Mexa, misture e deixe ele legal Vai ficar delicioso do início até o final Faço um bolo, faço um bolo, senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Mexa, mexa, enrole e marque um pé Coloque no forno para Pepe e para mim Faço um bolo, faço um bolo, senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder Faça com cenouras e com cobertura Coloque no forno para Pepe e para mim Faço um bolo, faço um bolo, senhor cozinheiro Faço um bolo mais rápido que puder Mexa, misture e deixe ele legal Vai ficar delicioso do início até o final Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos sentar e cantar mais rápido Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Bom trabalho, garotada Vamos cantar de vogalha de novo Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar O que a Peppa quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar O que o George quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Papai Pig quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Mamãe Pig quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Todo mundo quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Hum-te-dum-te, santo no muro Hum-te-dum-te, caí no chão Nem um cavalo Homem do reino Pode juntar Hum-te de novo Hum-te-dum-te, santo no muro Hum-te-dum-te, caí no chão Hum-te-dum-te, santo no muro 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 Tante caí no chão, não meia um cavalo Amém do reino, pode jantar, pode jantar Amém do reino, pode jantar, pode jantar Amte de novo Amte de novo, sentam no muro Amte de novo, caí no chão, não meia um cavalo Amém do reino, pode jantar, amte de novo A roda do ônibus roda, roda Roda, roda, roda A roda do ônibus roda, roda Pela cidade A dona coelha diz, todos a bordo Todos a bordo, todos a bordo A dona coelha diz, todos a bordo Pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade As crianças do ônibus, dão risadas, dão risadas, dão risadas As crianças do ônibus, dão risadas Pela cidade O farol do ônibus pisca, 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 pisca O farol do ônibus pisca, pisca Pela cidade O farol do ônibus pisca, tipa, pisca, pisca, pisca Pepe, o farol do ônibus fonda, roda Pepe, o farol do ônibus pisca, pisca, pisca Pela cidade A roda do ônibus, roda, 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 roda A roda do ônibus, roda, roda, pela cidade Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Bepa, pepa, pepa Papai, poças de lama, sim, papai Sem as botas, não, papai Contando mentiras, hi, hi, hi Peppa, Peppa, sim, papai Sujando a casa, não, papai Olha pro chão, sim, papai Contando mentiras, hi, hi, hi Peppa, 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 sim, papai Procurando brinquedos, sim, papai Fazendo bagunça, não, papai Contando mentiras, hi, hi, hi Peppa, Peppa, sim, papai Brincando com dole, sim, papai Distraindo a mamãe, não, papai Contando mentiras, hi, hi, hi Papai, papai, sim, papai Comendo biscoitos, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra a boca, ha, 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 ha Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, diga bum Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador, diga bum Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, então buzine Se você é assustador, então buzine Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, então buzine Se você é assustador, dê pulinhos Se você é assustador, dê pulinhos Se você é assustador e mete mega muita gente Se você é assustador, dê pulinhos Se você é assustador, passa Se você é assustador, passa Se você é assustador e mete mega muita gente Se você é assustador, passa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora que eu sei o A, B, C Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Qu, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora que eu sei o A, B, C Quero cantar com você Agora que eu sei o A, B, C Quero cantar com você